Quando a nossa filha crescer Vou lhe dizer que eu te conheci no dia do sol Que o teu olhar me prendeu e eu vi o céu E tudo o que estava no meu relógio Que pegaste na minha mão naquele fim do durão E me levaste o jantar Ficaste com o meu coração e também numa canção Fizeste-me agora Ali soube ter amor para a vida toda Que era contigo a minha vida toda Que era um amor para a vida toda Ali soube ter amor para a vida toda Que era contigo a minha vida toda Que era um amor para a vida toda Quando ele ficar maior e fizer saber melhor Com o amor que veio ao mundo Eu vou lhe dizer com amor que sou melhor por um nó Que era o meu desejo profundo Que tinhas os olhos em água Quando eu cheguei em casa e te vi a boa e nova E o que já era bom ganhou alças E eu soube ter caras que era para a vida toda Ali soube ter amor para a vida toda Que era contigo a minha vida toda Que era um amor para a vida toda Ali dissemos que era bom para a vida toda Que era contigo a minha vida toda Que era um amor para a vida toda Quando eu sei o que é a sua mulher E já poder dividir um metro Eu vou lhe dizer com amor que sou melhor por um nó E toma conta dos nossos metros Um dia já vem de nos cansados Sempre lá de lá de ela vem poder contar Que os pais viveram sempre cruzados E termos demorados e vieram provar Ali soube ter amor para a vida toda Que era contigo a minha vida toda E não me vou para a vida toda Ali soube ter amor para a vida toda Que era contigo a minha vida toda E não me vou para a vida toda Ali soube ter amor para a vida toda Foi um amor para a vida toda Ali soube ter amor para a vida toda Foi um amor para a vida toda E não me vou para a vida toda Aplausos